30 minutos o vídeo dela desenterrando a moto? Minha Nossa Senhora da Aparecida, deixa eu ver ela enterrando primeiro, calma Meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui mano, no canal do Radahornt E agora meu parceiro, eu vou enterrar uma moto com um trator aqui em casa mano Mano, eu tentei fazer isso com a moto pro Thiago Não deu certo, coloca a dente aí, gestou Vai, 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 vai de boa Ainda que eu descobri que não deu certo Vai, 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 vai Essa moto velha sua também? Mas nem foderam Vai aí, fodeu O que? Essa moto é a minha? Pode ser não Deixa eu ver Não é É assim, é assim o meu escape? Pode ser não É meu escape? Não é Não é Não é Fala, meu escape quebrado, fala Não é Não é Sai fora Não vai Não, não, não Segura aí Segura aí Segura 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 Não, não, não Vai, vai, vai Thiago Não, não, não O senhor tava lá embaixo, eu já senti, o cara vai querer subir lá Não, não Vai, vai Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não falo bem Vai, 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 vai Thi, Thi, Thiago Eu vou jogar Ele vai ficar puto Eu vou jogar Eu vou jogar Os Hunter perdeu a noção do perigo Nossa Que isso, o que fizeram com o carro do Bruno? Thiago Eu vou tacar a moto dele ali dentro Tem que eu fazer fazer uma rampinha aqui? Vou Meu Deus do céu Mano Eu acho que ele vai ficar muito bravo Dá pra enterrar um corcundo aqui Rapaz, dá pra enterrar uns 300 Ele acha Ele acha muito o que eu vou fazer Ai, tá vindo Eu sou a moto Você vai entrar vendo que vai vir a moto? Isso vai ser muito legal Não 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 Vai, joga lá a TV Joga lá que vai a tua Vai, olha Eu vou acelerar e vou soltar Vai lá O Thiago é foda Puta que pariu, mano O Thiago é foda, mano É bom dos vídeos do Léo Porque tipo assim A gente já vê o vídeo Já no vídeo Tipo assim, sabe Ah, o bagulho é da Dani A gente já tá vendo o vídeo do Thiago Sabe, no vídeo da Dani Então é Sempre tem uma reprise Quebra a minha moto Viado, eu vou falar pra você Eu senti que você ia fazer isso Porque assim, ele vai assimilar Vai querer pegar a minha moto Vai quebrar a minha moto Ó, é o seguinte Se você tacar em um Você vai ter que tacar das duas Porque nós é irmão Ai, Thiago Nossa moto é caída, Thiago Mano, só me deixa pra ir Mano, vocês viram Eu peguei também esse trator, mano E joguei terra em cima do carro do Bruno Que é uma BMW muito nova Tem que entrar com o trator Pra ir até o trator, viado Vai, Thiago É agora, mano Thiago já tá com a moto aqui em prontidão Vai, Thiago É agora, nesse exato momento Vai, 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 vai Thiago é pai, ele não sabe, né Thiago é pai Segura aqui Deixa só o guidão dela pra fora Assim, assim dá? Mano, os caras com o Jordan Os caras com umas puta de umas camisetas Uns kit nervoso no meio do barro Meu Deus, esses caras são muito ricos Eu quero deitar mais Ai Ai, ixi Joga o paninho em cima, joga o paninho em cima Pega o pano, pega o pano É, só vou jogar assim por cima, mano Tipo, é, não quero só a gata nem Mas eu vou entrar Rapaziadinha É agora, mano Rapaziadinha do Tik Tok O preto pra cima Onde você arrumou essa capa? É do seu jet? Não, é do seu gato assim Aqui, ó, tampa aqui, ó Mano Que caril, Thiago Nossa, depois se você não tiver Olha aí, ó Nossa, meu Deus O Léo Tampa aqui, ó Tampa aqui, ó Ai, o Léo é doente Meu Deus Nossa Não peguei essa Não peguei essa Tem raiva Vai terra logo Não, não, você... Ah, não, você... Ah, mano Não dá, mano Esses moleques são doentes, viado Mano Pode tacar terra Ah Vai Pode ir Mano Mano Que isso Dá um pra mim também, ó Ó, pode pegar toda essa terra que tá aqui E jogar em cima da moto Não adiantou nada botar esse bagulho Pode jogar Olha isso, rapaziada Ah, moleque Aqui é um pá É um pá É um pá É desse jeito que eu tô gostando do Cid Vai, pode, pode meter mais Aqui dessa vez Eu ia fazer isso com a sua mão Eu não ia fazer isso com a sua mão Não ia Mano, eu ia fazer isso com a sua mão Eu ia fazer isso com a sua bimbo do Thiago, rapaziada Eu ia deixar enterrada Olha, filha, pô Ele queria enterrar o CP1000, mano É um bloco de pedra Pode ir Pode tacar Pode trazer tudo Não dá nada, não Esse aí pode Aê, aê Mano, olha CP1000, viado Ele ia fazer isso, viado Eu ia muito Aí, ó Você tá doido, rapaziada Não vai cobrir o buraco Ele vai só cobrir a moto Aí vem a pazinha O quê? Não é pra cobrir o buraco? Ué, não, depois como é que você vai tirar? Não é pra cobrir o buraco Não, eu vou ainda pisar em cima É tampar o buraco, pisar em cima, daí vai construir uma casa aqui em cima Ela nunca vai sair Mano Tá enterrando Mano, seu irmão vai ficar bravo, você acha? Tenho certeza Ela ama Mano, de verdade, velho Olha o botão de terra aqui, ó Eu tô enterrando uma moto, rapaziada Uma moto Você tá doido Olha isso Mano, eu vou gravar um vídeo pra Dani agora Dani A sua moto tá aqui de baixo Você vai ter que catar ela Você vai ter que tirar ela daqui Já era Cobriu 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 Já era Já era, rapaziada Mano, eu tenho um... Cara, não dá pra ser amigo do Léo não, viado Na moral, mano Esse moleque tem problema Mano Mano, gente, eu não tô acreditando De verdade mesmo Não dá, mano Aí, agora sim Ó, só pega ali, ó Não, ele tem problema, gente Que isso, não é possível isso, mano Joga nessa parte aqui, já era Tá bom Só mais uma aqui, ó Só mais uma aqui, ó Só uma aqui, ó Ó Nossa Aê É isso É isso É isso É isso, rapaziada Segura aqui Aqui pra alugar esse trator é 150 reais a hora Pula, pula Mano Tem uma moto aqui de baixo, rapaziada Mano, eu amei esse trator Eu amei você, cara Você é foda Rapaziada Então, mano É isso Enterrei uma moto, mano Aqui no quintal de casa E, mano, de verdade, não Quero agradecer Esses caras Oi, de verdade, mano Só um seis pra Escovar esse bagulho desse, tá ligado? Aparei que nós enterrou uma moto Nossa, que barulho bonito esse golfe do guia, hein? Só um seis pra Ó Escovar esse bagulho desse, tá ligado? Aparei que nós enterrou uma moto, nós enterrou Se precisar enterrar, nós enterramos Mano Enterrou Vai gostar? Você tem moto de tremido, né, Teto? Eu tenho É pra fora barro mesmo, né? É, mas não desse jeito, hein? É É, é por cima, né? Não por baixo Mano, então é isso Mano, pode pegar o trator E ir embora E já era Que eu vou Imbora? Como é que ela vai desenterrar? Pra ela desenterrar aquela moto ali, rapaziada Não vai ser Não vai ter o trator Trator vai dar, ó Ai Já era Esses caras aqui são meus, tá? Eles são meus Ninguém pode pegar ele e fazer maldade comigo É isso, mano Rapaziada, a Dani acabou de chegar O Renan tá gravando Mano Mostrou a cor nova lá pra nós e tudo mais Ô Renan, é Thambi isso aí? Mano, você é mancada mesmo? O Thiago fez maldade Renan Mano, eu acho que é... É com você, tá ligado? Porque a namorada é sua Deixa eu tirar a Thambi minha aqui Não, peraí Mano Puta velha, é sua moto É só... Olha lá, olha lá as 130 Peraí, a gente errou Onde tá? E o trator já foi embora Foi pra falar Dani, Dani Tem o rabo que você fez isso comigo Você não fez isso Cadê minha moto? Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito like Eu conto em padrão E que eu entendi a moto dela Mano, esse cara tem... De verdade, ele tem muito problema Não é possível O Léo parece um psicopata, caralho Luta Você ajudou ele, safado Vamos lá, nerd Léo, não faz mais isso com ela, ô Léo, eu vou tirar aquele negócio Dani, o trator foi embora A moto tá enterrada É a culpa do Thiago O vídeo é dele Eu tenho que sair Tchau, obrigado Mano, eu não sei se a Dani vai conseguir tirar Eu tenho que falar Eu não sei se a Dani vai tirar a moto hoje Ou amanhã Ou depois de amanhã Não, eu tenho que ter uma terra Tá lá? Ela não vai sair de lá, te prometo Ela... Se chover vai ser ótimo Ela tá lá Sai, sai daí 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 Sai fora Desça Gente, eu vou deixando o vídeo pra quem você gostou Deixe o like Não, sai fora Não, não, não Bode não Gabi não Fui 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 Gente, o que que é isso, mano? Sério, não Isso aqui é problema Fui Fui Fui